Estamos aqui hoje, entregando aqui o cheque de R$ 1.675,00 proveniente das inscrições do passeio ciclístico Outubro Rosa, ao abrigo aqui de idosos, professor Pedro Gugel, Tiago, está por aqui, Tiago, chega numa boa hora, com certeza, né Tiago? Bom dia, com certeza, chega numa boa hora, agradeço mais uma vez essa parceria com esse evento Outubro Rosa com o abrigo, que sempre vem nos ajudar em um momento de grande relevância, né, final de ano é um momento que a gente precisa bastante, devido a algumas despesas com funcionários e mais e demais coisas, e aí chega num momento que a gente estava realmente na necessidade, esperando, para poder desenvolver e continuar fazendo o trabalho no final de ano, ver festividades natal para os idosos, né, então tudo isso contribui muito com a nossa casa. Que bom, João Braz, vem cá, João, que inclusive tem toda uma vida dedicada aqui ao abrigo de idosos, é também do Amigo dos Amigos do Pedal, com a sua avaliação? A nossa avaliação é de que este ano, mais uma vez, o Grupo Amigos do Pedal, com todos os seus parceiros, se superaram, né, no tamanho do evento, na divulgação do evento, e mais um ano a gente está aqui visitando a casa São Vicente e Paulo, que eu não sou abrigo, estou aqui como amigo do Pedal, mas também estou na direção do abrigo, e a gente só tem a agradecer, né, a todos os amigos, colegas e ciclistas que ajudam a fazer esse evento conosco, e dizer que, para o ano, com certeza a gente quer fazer um evento maior, e continuar fazendo essa colaboração com as entidades, como o Abrigo, como a PAI e como o Grupo Revivente. Que bom, está aqui o cheque entregue, né, você que participou do 8º Passor Ciclístico, Outubro Rosa, Amigos do Pedal, 95 FM de Caicó, compromisso firmado e entregue aqui, cheque de R$ 1.675.